Hoje Eu Acordei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares em que eu passava só via você Hoje Eu Acordei Tentando Te Esquecer Revirei o dia em busca de alegria, mas só encontrei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares em que eu passava só via você Cada rosto que eu olhava, o perfume que eu cheirava Tudo isso era detalhes de nós dois Como vou te esquecer, já nem sei o que fazer Se tudo isso faz lembrar o nosso amor Você é minha vida, você é minha história Você é tudo que eu quero agora Você é a alegria, o meu dia a dia Você é minha vida, você é minha história Você é tudo que eu quero agora Você é a alegria, o meu dia a dia Hoje Eu Acordei Tentando Te Esquecer 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 Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares em que eu passava só via você Cada rosto que eu olhava, o perfume que eu cheirava Tudo isso era detalhes de nós dois Ou vou te esquecer, já nem sei o que fazer Tudo isso faz lembrar o nosso amor Você é minha vida, você é minha história Você é tudo que eu quero agora Você é minha alegria, o meu dia a dia A minha vontade de viver Você é minha vida, você é minha história Você é tudo que eu quero agora Você é a alegria, o meu dia a dia A minha vontade de viver Você é minha vida, você é minha história Você é tudo que eu quero agora Você é minha vida, você é minha história Obrigado.